Música Música A parte de cá é a pista da 99, é isso? Vamos compilar aqui do lado. É isso, é o vento. Ele virou a primeira fonda, ou seja, vamos estar pra frente, hein? A gente compilar aqui, vai. Já tem, gente, já tem, gente. 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 Lá é a yer da curva, mas tudo bem. Vamos lá, vamos ali. Vamos olhar pra destacar por aqui. Olha o Léo, olha o Léo Olha o Léo, tem uma espada, acelera Está passando por aqui Olha o velho, olha o velho Está passando por aqui Está passando por aqui Está passando por aqui Vai embora, vai embora Olha o Léo Está passando por aqui Olha o freio, está passando por aqui Festa número 6 Festa número 6 Aquele que bateu lá agora Léo que deu na roupa dele Está passando por aqui Festa número 6 Festa número 6 Festa número 6 Festa número 7 Festa número 6 Festa número 6 Passando aqui ó, dá uma distância Tem uma parte errada ali É parceiro Amanhã Estou vendo o restitório Olha o som, rapaz Estava no e o som nas coletas E meca-cova, passando aqui Olha o que você já tem ali Uma base e vou quitar Um código da própria cara O 252 em físico Eu não peguei o nome do piloto 252 Se alguém souber aí, eu acabei de perguntar Numeral 252 Ele não fez Está em físico na prova, hein Está em físico na prova Vamos ver o nome dele Hélio Alves O piloto do Neral 2 Que força Número 9 O piloto do Neral 2 O terceiro Agora não dá mais Esse 292 O piloto do Neral 2 Parou lá O 19 parou Agora foi de 30 Colocado O piloto do Neral 2 O Júnior É o Ismael É listado O piloto do Neral 2 O piloto do Neral 2 O piloto do Neral 2 A próxima volta do Neral 2 O piloto 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 do Neral 2 Vamos lá, vamos lá, contratos da casa. Vamos lá, contratos da casa.